Começa! Começa! Let's go! Porra! Cante da boca, porra! Meu Deus! Tô treinando ele com a cheia que ele foi hoje Tô esperando a menina Eu sei que tu joga com ela Eu sei que tu joga com ela Ela é boa filha e minha mulher E ela é minha Mais sim Ah, não! Oh! Que porra! Oh! Que porra! 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 De reactione! Que porra! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caralho. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, caralho! E aí Não E aí E aí Atenção A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL